Quebrou o braço, tá ligado? O funcionário do cara quebrou o braço. Mas marcou pra 10 da noite? Só na quinta, só na quinta, só na quinta. E marcou serviço pra 10 da noite? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não passa nada rapaz. O cara me acertou no ar. Olha só, esse pólio. A CIDADE NO BRASIL Oi, como vai você, amiguinho? Amiguinho brasileiro Tudo bem, tudo bem aqui Olá, manito, que tal? O cara me acertou. O cara me acertou. O cara me acertou. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu FORRENA NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É COMO CLASPO"? e aí o 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 tem cara aqui em cima na na caçadinha aqui ó o 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 valeu valeu até